Laiá, 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 laiá Deus, eu vi um passarinho no seu ninho a descansar Me lembrei de Tua palavra, me ensinando a confiar Vejo a árvore bem alta, colocaste o ninho lá Se cuidas do passarinho, de mim também cuidarás Laiá, 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 laiá Deus, eu vi um canarinho, uma canção a entoar Preso em um agaió, sem poder voar E se mesmo assim Te adoro, porque não vou Te adorar A Te ergo as minhas mãos, enquanto estou a cantar O peixe tem o mar e o pássaro o céu Abelha tem a flor para fazer seu mel Eu tenho o Criador de tudo Que me fez um filho seu Do que mais eu preciso, sim, eu tenho Deus Pai, Tu és melhor Pai, Tu és maior És mais alto que o céu Mais profundo que o mar E eu, sendo tão pequeno, me escolher Pra ser seu filho e me amar Laiá, 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 laiá O peixe tem o mar e o pássaro o céu Abelha tem a flor para fazer seu mel Eu tenho o Criador de tudo Eu tenho o Criador de tudo Que me fez um filho seu Do que mais eu preciso, sim, eu tenho Deus Pai, Tu és melhor Pai, Tu és maior És mais alto que o céu Mais profundo que o mar E eu, sendo tão pequeno, me escolher Pra ser seu filho e me amar Pai, Tu és melhor Pai, Tu és maior Pai, Tu és maior És mais alto que o céu Mais profundo que o mar E eu, sendo tão pequeno, me escolher Pra ser seu filho e me amar Laiá, 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 laiá Em Fé no Trabalho, o doutor Zigarelli se vale dos ensinamentos do Sermão do Monte, as conhecidas bem-aventuranças, para apontar os princípios que estabelecem o conceito divino da atitude cristã. Com propriedade, o autor aplica os conceitos bíblicos na experiência profissional cotidiana, demonstrando que um bom testemunho profissional é resultado direto de uma espiritualidade bem fundamentada. Aproveite a leitura e busque a postura de fé no seu ambiente profissional. Boa leitura! O Verde Sopra forte contra mim Frágil e pequeno sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aquieta o mar E sobre a tua palavra posso descansar O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Mais águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aquieta o mar E sob a Tua Palavra posso descansar Confio em Ti, Jesus Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, ó Deus Confio em Ti Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor Agora é fiel e nunca falha Confio em Ti, ó Deus Confio em Ti, ó Deus Confio em Ti Que para a aventura que é tão pará E sob a Tua Palavra, Deus Posso descansar Que as águas podem passar Que faz descer do céu Que faz descer do céu, amor Que para a aventura que é tão pará E sob a Tua Palavra Posso descansar Posso descansar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Que faz descer do céu Que faz descer do céu